Oi amigos, beleza? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para passar a segunda parte da nossa videoaula sobre matrizes energéticas do Brasil, tudo bem? Vocês podem estar acompanhando as minhas videoaulas através do meu blog ebertigaleno.blogspot.com.br ou através do meu canal no Youtube, tudo bem? Amigos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal para estar recebendo as minhas aulas, ok? Vamos lá então para a gente... A primeira parte da nossa aula foi sobre o petróleo, agora nós vamos falar sobre as outras formas de recursos minerais, tá? Recursos energéticos, não apenas minerais. O carvão mineral, pessoal, também é um combustível fóssil. Foi o primeiro, a matriz energética da primeira revolução industrial. As maiores jazidas estão no hemisfério norte, atualmente mais utilizadas por países subdesenvolvidos. De acordo com o tempo geológico, pode-se determinar a qualidade do carvão. De acordo com o tempo geológico, pode-se determinar a qualidade do carvão. Quanto mais antigo, melhor, tá? O antraceto é o estágio mais elevado do carvão, pois tem entre 92% e 94% de carbono e umidade inferior a 5%. Então, é o melhor hoje, né? A turfa contém restos vegetais e apresenta pouco poder calorífero. O linhito tem maior qualidade, porém é muito úmido. A rúlia tem entre 80% e 85% de carbono e é muito utilizado na indústria. Imagens do carvão mineral aqui no Brasil. É bom sempre lembrar que o carvão mineral é uma rocha sedimentar, ok? Vamos falar. As reservas brasileiras são da ordem de 4,5 milhões de toneladas. Especialmente de rúlia, do grupo subbetuminoso, entre 90% e 92%. E do linhito, 65% a 75%. Grandes reservas são exploradas no estado de Santa Catarina. Essa é a região que é mais explorada, pessoal. Ah, é essa hora da manhã que a chocolate, o povo sai, meu filho acorda, tudo acontece. A pessoa não repara, não. Eu não vou parar o vídeo com ela disso, não, tá bom? As imagens das regiões que são mais exploradas, o carvão mineral. Região de Santa Catarina, tá? Onde estão as maiores, as regiões que mais extraem carvão mineral no Brasil, ok? O chisto. O chisto também é uma rocha sedimentar. Em nosso país, o chisto, o folheto piruguetuminoso, é explorado industrialmente. É explorado pela CICS, Unidade de Negócio da Industrialização do Chisto, órgão da Petrobras, tá? Que se localiza no município de São Mateus do Sul, no Paraná. As reservas estão avaliadas em 250 milhões de barris. Medida que inclui o gás e o óleo. O chisto, ela é uma rocha sedimentar, como vocês estão vendo. Ela é uma rocha porosa e você consegue extrair o óleo ou o gás. Esse óleo pode ser convertido em gasolina, em óleo diesel, você pode utilizar para fazer fertilizantes, você pode utilizar para fazer plásticos, borrachas, assim como o petróleo, tá? Porém, pessoal, há mais imagens daqui do Brasil, onde é extrair isso. O impacto dele é menor, porque depois de extrair o óleo, você pode devolver para a natureza, tá? O único problema é que a tecnologia é muito grande, é muito alta, né? Então, é mais viável para o Brasil exportar essa tecnologia. Gás natural, pessoal. O gás natural é um combustível fóssil composto por uma mistura de hidrocarbonetos gasosos. Em sua composição, pode ser encontrado o metano, o propano, o butano, entre outros gases. Esse elemento tem sido intensamente utilizado no setor industrial de produção de energia e na indústria veicular. Como o Brasil não produz todo o gás natural que necessita, a Bolívia se tornou um importante fornecedor por meio do gasoduto Brasil-Bolívia. Aliás, o Brasil é dependente da importação do gás natural que vem da Bolívia, tá? Quem não tem aí um tijãozinho de gás em casa, fogão, então esse aí que é o gás natural, tá? Esse mapinha, pessoal, mostra, olha só, mostra aqui, olha só, o gasoduto Brasil-Bolívia e as regiões do Brasil que mais são exploradas o gás natural. Nessa região da Bacia de Campos, tá bom? É a região onde mais é explorado o gás natural no Brasil, tá? Esse aqui é o gasoduto Brasil-Bolívia. Em amarelo, são regiões em estudos para implantação, tá? Tem muitas regiões no Brasil que são ricas em gás natural, ok? O Brasil vem utilizando o gás natural há muito tempo, tá? Desde a década de 1940. Vamos falar do etanol, ou o álcool combustível. Que é produzido através da fermentação de amido e de outros açúcares. Pessoal, tudo que tem carboidrato, tudo que tem açúcar, pode ser convertido em álcool. O Brasil utiliza a cana-de-açúcar. Os Estados Unidos utilizam o milho, a Rússia utiliza a batata, o Japão utiliza o arroz, enfim, tá? O interessante é entender que essa substância é renovável e a sua matéria-prima é obtida através de plantas. Então, é um combustível que não tem como acabar, caso o homem preserve o meio ambiente. Ao contrário dos combustíveis fósseis. O Brasil se destaca no cenário global, como sendo o país com tecnologia mais avançada do mundo na fabricação de etanol. E também um dos pioneiros, tá, pessoal? A produção mundial desse combustível é da ordem de 40 bilhões de litros. O Brasil é responsável pela fabricação de 15 bilhões. Quase a metade de toda a produção mundial, pessoal. E um detalhe, a tecnologia é toda nossa, ok? O etanol vem sendo misturado à gasolina desde os anos de 1930. Desde então, o Brasil economizou o equivalente a um bilhão de barris de petróleo, ou 19 meses de produção de petróleo atual. Nos últimos oito anos, foram deixados de importar 61 bilhões de dólares em barris de petróleo, graças a essa mistura do etanol na gasolina, tá? O etanol é bem menos poluente que a gasolina, pessoal. Na década de 1970, começou a ser implantado no Brasil o sistema de carros a álcool, tá? Não deu muito certo. A partir de 2000, com o sistema de carros flex, começou a melhorar bastante, ok? Hidroeletricidade, ou energia através da água. Os rios brasileiros são majoritariamente, ou seja, na sua grande maioria, de planalto. Vamos lembrar, o que é rio de planalto? É aquele que nasce num lugar alto e deslaga num lugar baixo, tá? Uma planície. No caso do Brasil, né, o Oceano Atlântico. É aquele rio que tem muita correnteza, que tem muita cachoeira. Essa característica é fundamental para um bom desempenho hidroelétrico do nosso país, tá? O potencial hidroelétrico brasileiro é um dos maiores do mundo, atrás do Canadá e da China, à frente de Estados Unidos e da Rússia. Pessoal, é complicado, né, porque esses dados eu tirei do Interativo, né, um mestre de estudos, tem outros mestres que falam que o Brasil é o maior do mundo, né, em recursos hidroelétricos. Pois possui a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia Amazônica. Mas o importante é você entender que o Brasil tem um grande potencial hidrográfico, tá? A maior bacia, a que tem o maior potencial, é a da Amazônica, com 94.998,74 megawatts de capacidade. Em segundo lugar, está a bacia do Paraná, com 62.834, perdão, 62.843,97 megawatts. Sendo que a bacia do Paraná é a mais aproveitada. Você deve estar se perguntando assim, poxa, mas o rio Amazonas, em território brasileiro, não é um rio de planície? É sim. Só que o rio Amazonas, ele tem vários afluentes e todos de planalto, tá? A ANEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ok. Embora a energia hidrelétrica seja limpa, a construção de usinas causa enormes impactos ambientais. dos moldes, como foi construído Itaipu, não seria construído nos dias de hoje. A usina de Manso, pertinho de nós aqui, também não seria. A moda agora são as PCHs, pequenas, centrais hidrelétricas, porque causam menos impactos sociais e ambientais, tá? Essa é a usina de Itaipu, construída na década de 1970. É a segunda maior do mundo, é uma binacional, a capacidade energética dela é dividida entre o Brasil e o Paraguai. Essa é a usina de Três Gargantas, no Rio Azul, na China. É a maior do mundo em potencial, tá? Essa é a usina de Tucuruí, né? Essa é a maior totalmente brasileira, tá? É a segunda do país, se você contar com a de Itaipu, tá? Que é uma binacional. Ela foi criada exclusivamente para abastecer a região dos Carajás, no Pará, tá? Essa é a usina Apolônio Sales, em Paulo Afonso, na Bahia. Essa aqui, pessoal, é de Sobradinho, em Pernambuco, causou um grande impacto ambiental. Se você observar essa região aqui, ó, dela, tá vendo? É o maior lago artificial do mundo. Inundou quatro cidades, alagou, né? Quatro cidades, enfim, né? 60% de todo o potencial hidroelétrico vem da Bacia do Paraná, aqui no Brasil. O Rio São Francisco, com 33 grandes usinas, tá? Responde por 16%. O Rio Tocantins, por 12%. E o menor potencial são das Bacias do Norte e Nordeste e da Amazônia. Não vou passar esse vídeo que fala dos problemas ambientais causados por uma usina hidroelétrica. Mas só para a gente frisar esse vídeo que eu passei em sala de aula, né? As usinas hidroelétricas causam grandes problemas socioambientais. Os problemas sociais são deslocamento de tribos indígenas, alagamento de cidades, na verdade. Os problemas ambientais mudam toda a biodiversidade. Alaga uma grande quantidade de florestas, tá? Vamos falar agora da usina nuclear, pessoal. Energia nuclear. Utilizado para fins pacíficos. A energia nuclear pode gerar eletricidade. É interessante a energia nuclear. Muitos países pequenos utilizam muito, entendeu? Na década de 1960, estudos apontaram uma séria necessidade de investir em outras áreas, em outros setores de geração de energia elétrica. O governo brasileiro decidiu investir em energia nuclear. Foi criado a Nuclebras, ou Empresas Nucleares Brasileiras. Foi projetada a instalação de oito usinas. A Nuclebras foi criada em 74, mas esse projeto é da década de 1960, com iniciativa do governo militar. A Angra 1 foi a primeira usina nuclear brasileira instalada no município de Angra do Seis. Ela começou a ser construída em 72, mas os primeiros testes foram apenas em 82. Teve vários problemas, porque foi resto de uma usina sucateada nos Estados Unidos, que falhou lá. Mas foi toda refeita e funciona hoje muito bem aqui no Brasil. É um esquema para explicar como funciona a energia nuclear. Hoje nós temos três usinas nucleares no Brasil. Essa é a imagem de Angra 1, instalada na década de 1970, mas só começou a funcionar ininterruptamente, sem problemas, a partir de 1997. Essa é a imagem de Angra 2, com a capacidade bem maior, 1360. Ela começou a ser construída na década de 1970, mas só começou a funcionar em 2000. E essa é a Angra 3, a terceira usina nuclear brasileira. Ainda não está em funcionamento. A Angra 3 é um dos oito projetos que foi idealizado pelo governo militar, na década de 1960, 1970, entendeu? Ela só passou a ser construída em 2010. Vamos falar um pouquinho das fontes alternativas de energia. A eólica é a melhor de todas, pessoal. Ocupa pouco espaço, praticamente não tem impacto ambiental. O Brasil possui um enorme potencial, é um país tropical, fica entre os trópicos, recebe uma grande quantidade de vento, mas ainda é muito pouco explorado no Brasil. As principais regiões são a Nordeste, Sudeste e Sul. O Brasil dispõe de 59 parques eólicos, o maior deles no Rio Grande do Norte. Essa é a energia fotovoltaica ou energia solar. Pode ser muito bem aproveitada. Porém, pessoal, a instalação é muito cara, a tecnologia é muito alta. Essa é a biomassa, a energia da moda. Ela é utilizada de restos. Pode serra, casca de arroz, casca de algodão, bagaço de cana. Tudo isso pode ser aproveitado para queimar, gerar calor e gerar energia. Uma frasinha para vocês, para encerrar a nossa aula. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir. Pois, para mim, vencer é nunca desistir. Frase de Albert Einstein. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui encerra a nossa aula sobre matrizes energéticas do Brasil. Valeu? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar o like se vocês gostaram. Deixar todos os comentários também aqui embaixo, para que a gente possa estar melhorando as nossas aulas. Valeu, galera? Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau.